Ó, tem perguntas aí, ó, tá chegando perguntas dos internautas, o André Luiz, o André Luiz falou assim, o João Kleber é mito, e esse tem cara de pegador, com essa risadinha dele, pergunta aí, quem já passou na dele, eita, velho! Deve ter passado muitas gostosas ali, velho, esquece de não sei de que, pegadinha, mas o João Kleber foi um cara muito sério, sabia? Eu sei mesmo, né? É, pelo menos as pessoas falam que o João Kleber é um cara muito sério, né? Não sou, trabalhando sou mesmo. É, de repente... Pelo contrário, eu pego até no pé dos caras lá. Mas tu teve algumas famosinhas aí que possam, de repente... Olha, eu tive... Não, não, não. Que pode, de repente... Não sei o que a gente fazia aqui, não. Viu o parquinho pegar fogo um pouco, não? Não, famosa. Esse assunto tá muito sério, né? Tá, mas vamos... Não, famosa. É famosa, famosa. Não, eu tenho uma... Não, eu tenho... Isso é mais do que público notórico, lá no passado, lá atrás, há muitos anos atrás, quando ela fez a... A Tieta. Eita! A Bete Carvalho? A Bete Carvalho. Não, Bete Carvalho, não. Bete Carvalho, ela é cantora. Não, o meu nome é a... Peraí, a atriz principal, não era Bete ou não dela? O João até esqueceu já, o João não se lembra. Não era Bete ou não dela? Não, Bete Carvalho é cantora. Não, Bete Carvalho é cantora. Carvalho é cantora, Bico. Bete Faria, desculpa. A Bete fazia o... Não, Bete Faria. É, Bete Faria, não. A Bete fazia. Ah, tá. A novela... A Bete fazia. E teve um namoro com a Bete Faria. Ela teve um romance. Bete Faria é bogada. Ela tava fazendo... Ela fazia a Tieta. É, ela era garotão. Principal, né? Era garoto. E ela tava no auge dela ali. Sabe quem fazia o sobrinho que ela pegava na Tieta? Era o... 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 Não o Cássio. É o Cássio. Cássio Gabos Mendes. Ah, ele era o sobrinho dela. Sobrinho dela na novela, né? Aí ele passava... Toda vez que ele passava por mim, ele brincava com... Estou pegando. Na novela, né? Era muito bom. Mas a Bete é uma pessoa genial. Genial. Eu vou te contar. A Bete foi uma pessoa... Até hoje. Uma mulher fantástica, né? É uma linha atriz. Eu ia buscar o filho... Eu ia buscar o Joãozinho. O Joãozinho, o filho dela. Com o Daniel Filho. O João. Ela tem um filho com o Daniel. É, Bete Faria. É. Eu só fiquei preocupado no... O sujúrio agora da cenoura, né? É. É isso. É, o Daniel Filho aqui, pô. Não. É, porque a gente... Conta a história pra ele agora. A história do Mário Gomes. Agora, pô, conta a história. Nós falamos... Conta essa história. Essa história eu prefiro que você conte. É, não. Eu só conto a você, pô. Mas foi contado aqui, semana passada, porque o... Ah, foi quem veio aqui o... Caramba. O Oscar Magrinho veio aqui e contou a história. Ele contou a história. Que o Daniel Filho... Que o Daniel Filho... Que saiu com a Bete Faria. É, foi a história. O Daniel Filho foi casado, cara. Foi casado com a Bete Faria. É, estávamos separados. E o Mário Gomes, pô. Pegou na novela. É, foi. Pegou na novela, babá. E aí o Daniel Filho tocou o terror. Você mandou aquele negócio da cenoura. Inventou aquela porra toda. Blá, 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 blá. E assim, sorte. Se fosse hoje, ia ser pior, né? Porque hoje a internet é muito... Jesus. Meu Deus do céu. É um massacre. Mas ele sofreu bastante, coitado.